É que dá, é. Isto é a vossa filha, é? Não, é a bisneta. Bisneta, ok. Nada, 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 ok. Estes baratas. Este burro também é teu, é? É, tá. É lá duas bisnetas. Tens um por quatro coisas. Agora eu vá-se guardando estas coisas. É verdade. Aqui é a moda antiga. É verdade. Também precisa ver muitos. Olha lá lá, maravilha. Ah, olha aí. Olha aí. A ciada de azeca é uma maravilha. É, tem que ser. Não, vocês estão aí que é uma maravilha. Cheganha hoje, vende hoje. Olha aqui o senhor. Ah, pensei que eu estava mal depois, mas não é, para não fizer a merda, não é? É, não. É verdade. Bem bom. Bem bom, mas sabe a pouco. Ah, está aqui. Está, vai saber qualquer coisa. Ah, está bom. A gente trata de saber. Ei, olha que eu ficava a roubar lápis. Lápas? Olha, foda não. Eu não gosto de lápis. Olha. Está safra, é verdade. Olha, o senhor de pé. Olha, eu estou aqui. Olha, eu estou aqui. O senhor trouxe gel, não se faz para a gente, é porque esta mulher tem que desarmatar. Malíngua. Olha, olha a rosa. Não vê os canelos que chegam mais no meio dia, porque ainda não é como eu. É, não há línguas. Nem faz comida, nem menina. É tudo. Olha, vocês. É verdade. Ah, vocês. Ah, olha essa barriga. A rosa hoje também tirou fogo. Isto é que é um burro que não dá despesas. Oh, isso é uma maravilha. É, homem, eu estou cansado. Não fala, não diz nada. Oh, não. Será que eu tenho uma casinha de milho para as galinhas? Olha lá. Olha para o caso, então. Não tens galinhas aí, está? Não, tem. As galinhas estão aqui. É, já vai trazer o almoço indetro de nada. Quase eu levar, mas é cansar que eu levar o almoço para cara afora. Está claro, está verdade. Se quiser. É aguardente ou leite? É leite aí. Hoje não se bebe cerveja nem aguardente. O leite faz mal. Faz mal. Faz mal. Leite e massa ceboada. É pesada a massa ceboada, não é? É picada. Ah, tu és mais de leite. Olha lá, olha lá, leite a mão. E vocês têm que ter colocado ali naquela mangueira. Na verdade, é muito bom. E vocês têm que ter colocado. Pára aí, pára aí! Pára aí! Pára aí! Pára aí! Pára aí! Pára aí, né? Pára aí! Pára aí! Pára aí, né? Pára aí! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Conhe a tua igual a minha, assim é que o Chico quer, assim é que o Chico gosta, é saia pelo joelho e a cor filha se lhe mostra. Oh rosa, ronda, saia, oh rosa, ronda, vai, oh rosa, ronda, saia, olha a roda que ela tem. Nós vamos levar farinha, vamos levar farinha. Ah é, fomos ali. É, para ver se é o malandrocho. Vamos levar a um, vamos levar a uma. É coisa brava, é? Se não fosse a senhora Mulhagos, isso não ia para a frente. Até vem sol. Temo sol, temo sol. Sol, é verdade. É mesmo para queimar a cabeça mesmo. O que vale é que o senhor tem barba, não é queimar a cara. Não faz mal, está quase. Pouco de leite não chegava a Natal. Está quase. Estive mais longe. A Maria hoje tirou folga, não fala Maria? Estrei folga, já que sim o pão, já fiz as alcatras, está tudo pronto. Está tudo encaminhado. Agora quem quiser que desarraste. Agora é só aquecer, mas não vai ser Maria. A gente trabalha muito antes da festa, mas agora estes dias é só para lá. Olha para essa saca, maravilha. É verdade? Isto é que é uma saca. Ah, mas isto lá vai quem tudo quer descer isso. É verdade? É. Tudo quer descer. Agora bate, Padreinha, sábado por um pé no chão. Vamos lá, para a chá. Ora bate, Padreinha, no meu pé no coração. Ora bate, Padreinha, sábado por um pé no chão. Ora bate, Padreinha, no meu pé no coração. Águia, sábado por um pé no chão. Ah, o resto, eu venço. O resto, o resto! O resto, o resto… hei, os mares por causa de ti, choram os meus óio. Еh! É! É escritório, mulher! A gente 땡, a Commissione é barba! das ser duvado, sem ser servida Alecrim, alecrim dourado Pedras ter no cardo, sem ser servida Que alegria é esta! Que alegria é esta! Que alegria é esta! Grande é a festa da Senhora Nossa Mãe! E em cada trilho que a gente faz, o ciclo de milho é o mais eficaz! É homem! E onde sempre? Porque a máquina atrás! Estás a ver? Exatamente! Olha a outra ali! Se não fosse aqueles gatos não havia festa! É homem! Se não fosse vocês não havia festa! Não havia festa! Poxa que esperar! O senhor está a dormir aqui? Não! Passamos a noite aqui! Ok! Esperar! Eu é que fiz aquela camada que está aqui! Isto está feito para mim a mão! Isto está feito! Eu é que fiz! Eu é que fiz esta camada! Eu é que fiz! Eu é que fiz esta camada! Eu é que fiz aquela camada! Aquela camada está feita para mim a mão! Não! Não, não sei! Falta a espadão! Era com a espadão! É, a Xena Serreta-Nusa não é assim? Não há espadão! Ah, a senhora com a espadão! Ah, a senhora com a espadão! A roça! Ai babas de mim que estão daqui neste ponto! É homem! Olha, olha, olha! A minha doutora mata-me! Não mata? Ela não vê nada disto! Ai, para o amor deste! É mimo! É mimo! Ai deste facto, senhor! Ah, senhor! Que nada! Que nada tem truque! Péssimei, irmão! Ah! Ah senhora! Não, não. Ah, não! Cá vê! Cá vê! Ah, não, não! Cá vê! Cá vê! Ah, não! Ai, põe ele mige! Ai, é malandrinho! Se tu já andavam fora do quadro! Ei, se é manha! Carrega-lhe! O outro é que diz que antes de desfalecer que faleceia, não é? Se fosse desfalecer a cara pior, velho. É verdade. Ah, não deixa descarregado, é muito esquerdo. Ah, mãe, que é que vocês andavam ali a tirar o... Patrícia Alcântico ainda fala. Vocês andavam a tirar o juiz às mulheres ali? Sim. É, o que é que é, a gente tem empenado muito com as mulheres. Pô, tem tanto que fazer aí, homem. Ainda falta um. Falta ainda três quartas. Vinte. Quando acabar a descansar, vamos com a milha. É? Oh, mãe, vamos ver. Oh, mãe, ainda tem milha aí? É, vamos nadar para nós. Ok. Agora sim. Tudo logo. Sim, não estou? Não estou. Está tudo aqui. Isto é o burro de gilha. É. É. Ah, homem, está bem tratado. Ah, então quem faz por isso? É verdade, ó. Quem faz por isso? Está bem tratado, gi. Ouça. Acho que tu és um disparato, homem. É muito barato! Não estás a ver ainda nada hoje aí? Ah, hoje eu estou guardando. É para o sol, não entrará na cabeça. Não, hoje. Não, hoje. É uma barriga que enche a pé, gi. Ah, claro que é. É verdade. É muito barato! Ah, gente moinhos, olha a farinha! Com um gregulho, mais gregulho, mais gregulho. Ai, é? Se não me passasse na espera de cá, eu quero te matar. Eica, não é? Isto é, não pode se gravar aí. Ah, pronto. Não pode se gravar. Ah, não há queixo da farinha de lá, que tem mais gregulho, mais gregulho. Eica! Eica! Este tanto está assim para o ano, esteja a crescer. Está, está, está bom. O gregulho já voou. Eipa, ele está aqui já de meio alqueiro ou alqueiro. É, isto é os de anjilha que tem. É verdade. Esses aparelhos. Eipa! Olha para quem estava a guardar. Ah pá, já viste a farinha? A farinha? Ué, a farinha do ovo está meio grossa. Está grossa, não é? Meio grossa, menos de qualquer maneira. Olha lá, olha lá, até passa bem. Tem algum gregulho? Não faz mal. Mas o gregulho que o alvo tinha, já fiquei com o autor. Ah, o gregulho também faz bem à saúde. Já há, faz. Se for carneiro é carneiro. Carneiro não. Carneiro vem com os corninhos, não é senhor? Olha, olha para a minha cabeleireira que assim tu conheces. Ela que é a cabeleireira da senhora. Por isso a senhora está quase careca, mulher. Ah, mas eu é que quis para não dar-se a guardar dinheiro. É verdade. Olha para ela ali, ó. Eu sei, já vi, mulher. Eu já vi, ó. A cabeleireira e a cabeça, não é? A cabeleireira e a cabeça. Ela é a sua cabeleireira também, não é? É uma gerra às vezes e é o manualzinho. Isso aqui qual é a função deste carro atrás de que está a farinha? É, é o moleiro. É a vida e a farinha, a vida e a farinha. É, na vez que a farinha já acabou já. O senhor era moleiro? Era moleiro? Era moleiro? É, eu não estou mais carregado que tu. Ele está mais carregado que tu. Ele não está muito carregado, eu estou a usar. Ele não está carregado. Ele é mais carregado que tu e tu és carregado. Ele é mais carregado que tu e tu és carregado. Ai, que boa mulher que esse gajo faz. Onde é que faz com essa cor? Está bom, está bom. Olha aquela burra que é me preparar. A farinha é mesmo. É farinha. É farinha de meio. Vai querer farinha. Tem que ser a farinha de meio? Mandeira algum, garungo. Não, é o garungo. É o garungo do Albu. Crucio todo. Crucio todo. Criano pode fazer mal, pode fazer mal lá. Boja que vai dizer. É tão bom, a farinha magro. A carruz. A carruz não tem. A gente quer. Olha o burro que atrás de ti. Um burro que atrás voou. Vai lá. Olha a farinha primeira, segunda e terceira, olha ele já está com o calor dele, dá-lhe um beijo do lado, ai que diabo, aguenta aí ele, ele devia ter vindo de manga curta não é mas ele não é que isto com os braços muxo, está aqui muxo os braços não faziam a diferença, também agora a nossa tira pode apanhar frio não é? é melhor não, dá papel, dá papel é? está quase a chegar ao fim, é preciso de calma, cada uma conduzir a sua carrinha não toca nada a ninguém, é verdade o que é que você está a passar aí, é que você põe? este põe está quase no suíço, você está pronto olha, está pronto, tira de volta com a resposta que você está a passar, porque a gente tem um jeito você está a passar, e aí? você está a passar, você está a passar, você está a passar, você está a passar É um suporte, pode encaixar com as pernas. Você ainda viu os pós por cima da cabeça, é errado! Mas isso é muito bom. É um bohão de rosto. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA